Na manhã desta terça-feira, a sessão ordinária da Assembleia Legislativa voltou a acontecer de forma híbrida. Os parlamentares aprovaram três projetos de lei que serão encaminhados para a aprovação do Governo do Estado e 30 requerimentos que serão destinados aos órgãos estaduais para providências. Ao término da sessão, as servidoras da Casa foram homenageadas com flores. Hoje estamos abrindo a Assembleia Legislativa no plenário, nesse dia especial, que é o Dia Internacional da Mulher. Dar os parabéns a todas as mulheres da Assembleia Legislativa, especialmente a minha esposa, a minha filha, Sonia de Barbosa, Maria Luíza Barbosa, Tamir Barbosa e todas as mulheres do nosso Estado do Amapá. A Assembleia vai passar esse mês todo comemorando o Dia das Mulheres, a Procuradoria das Mulheres, alguns eventos internos dentro da responsabilidade em relação ao decreto de pandemia. Estamos também protocolando hoje um projeto do Código Amapaense da Mulher, que vai relatar todos os projetos, leis que dão sustentação e proteção à mulher. É um projeto inovador que vai dar mais qualidade e respeito às mulheres no nosso Estado do Amapá. Logo após, o deputado doutor Jaci foi empossado no lugar de Marília Góes, que renunciou ao cargo para assumir como conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Doutor Jaci assume o seu quarto mandato como parlamentar. Depois de dois anos estou retornando à casa para trabalhar, trabalhar pelo povo, em todas as áreas, mas principalmente na área da saúde, onde eu sou médico. Então, o meu trabalho maior é na área da saúde. Mas em todas as outras áreas a gente está também junto com os colegas para trabalhar em prol da comunidade, do Estado do Amapá. Depois de empossar o mais novo integrante do Parlamento Estadual, o presidente e deputado Cacá Barbosa ressaltou o compromisso da Casa de Leis com todos os amapaenses. Deputado de longa experiência na Assembleia Legislativa e quem ganha com isso é a população amapaense, por ele ser um bom deputado e também ser médico. Então, vai contribuir com muita responsabilidade o poder legislativo aqui como deputado estadual.